O ponês vai entrar na minha sala do inglês. Isso é invasão, é invasão. É o ponês. É aquela ali, ó. Oito. Excuse me, teacher. Ele vai invadir o bagulho, hein? Excuse me, teacher. Excuse me, teacher. And the new front 10 students from Japão. Teacher. Eu tô indo, eu tô indo, teacher. Você vai ir pra do que? What? Ele tá bem, ele tá bem chapado. Bem de poder. Não, não chegou. Ele tá divertido, velho. Hello? Hello, people. Eu tenho uma nova carreira. How about speaking English? Eu tenho uma nova carreira. Eu tô indo, filho. Eu tô indo, mãe, te amo. Eu tô indo. Eu tô indo, bebê. Ah, tá legal. Tchau, tchau.